A Ucrânia revelou imagens de satélite que mostram uma caravana de 13 quilómetros de veículos militares russos a caminho da região de Donbass, no sul do país. É o avanço do exército de Putin para o leste da Ucrânia, depois de abandonar a região de Kiev, a norte. Entretanto, o Ministério da Defesa da Rússia partilhou imagens do que diz serem helicópteros militares a disparar contra sistemas antiaéreos da Ucrânia. O inimigo continua uma agressão armada em grande escala contra o nosso Estado. Estão a tentar romper as defesas das unidades das Forças Armadas da Ucrânia na área da cidade de Izum e a estabelecer o controle total sobre a cidade de Mariupol. Os ocupantes estão a fazer tentativas para melhorar as posições táticas das divisões na direção de Mikolaev. Perante a ameaça na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, fazem-se as malas para a partida. Um dia depois de um míssil atingir a estação de comboios, a estrada é a escolha para fazer a viagem. As pessoas estão ainda com mais medo e mais desesperadas. Esse é um dos problemas. Não se atrevem mais a apanhar o comboio. Andam de carro. Também têm dificuldade para chegar ao hospital e, enquanto falo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, juntamente com a Cruz Vermelha Alemã, estamos a tentar facilitar a retirada de pessoas feridas na linha da frente. Neste abrigo, que serve de maternidade improvisada em Mariupol, já nasceram, desde o início do conflito, 26 crianças. É a vida a escapar à morte numa cidade que já perdeu milhares de ucranianos. Obrigada. Obrigado. Obrigada.